Boa tarde, mais um vídeo aqui no canal Egeo Cidade de Canhola Diretamente aqui na cidade de Ferreira, na Serampa, na cidade de Ferreira, no interior de São Paulo Acompanha aí, convida aí pessoal, tá mostrando aí, dá o seu like, se inscreve no canal Pra cada vez mais nosso canal crescer aí no dia a dia aí E eu só tenho que agradecer a cada um de vocês aí, me deixando lá daí no canal Egeo Cidade de Canhola Vamos convida aí pessoal Colocando aqui o Baiano É, Baiano Vai pessoal Os fornos aqui, ó Aqui ó, os len que vai no forno Que bonito aqui, ó Que lindo, cara Que lindo, velho Olha pessoal, o forninho aqui ó Que lindo, velho Que lindo, velho Que lindo, velho Que lindo, velho O que é isso aqui? Não sou, pessoal, que eles correm a papá. Olha aí, tapa aqui, pessoal, ó. Que legal, pessoal. Já passando as teias. Olha, pessoal, que lindo. Que lindo, pessoal. Pessoal, você que não é inscrito no canal, que tá chegando agora, compartilha aí com os amigos. No Facebook aí, pessoal, WhatsApp aí, pra ajudar a nós cada vez mais a crescer. Olha, pessoal, as lenhas aqui, ó. O palco. Pra todo vapor aqui, pessoal. Que tamanho de cerâmica. Cerâmica que vai a lenha, pessoal, ó. Nó, nó. Aqui agora eles tão fazendo tijolo também, pessoal. Cerâmica aqui de telha. Tão fazendo tijolo também, ó. Tá muito fácil? Tá muito bom. Tá muito bom. Tão fazendo tijolo também. Tá muito bom. Tão fazendo tijolo também. Tão fazendo tijolo também. O que é isso? 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 O que é isso?